Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje mais um vídeo conversando com vocês, conversando com vocês telespectadores inscritos do canal. Então eu tô começando a gravar de novo no cenário aqui fora de casa, porque lá no quarto é muito abafado, parece que é muito trancado o ar, eu não consigo respirar direito. E tava até se tornando um pouco enjoativo só gravar no estúdio, então eu resolvi mudar um pouco de novo e gravar aqui fora de casa, num ambiente mais harmonioso, um ar puro, respirar um pouco, gravar aqui a telinha pra vocês. Então nesse vídeo é um recado muito importante, é o que era uma opinião de vocês. Então o canal vai mudar, tá? Eu não sei quando. E pra quem deve estar se perguntando, Alex, você vai parar? Você vai parar com seus vídeos de unboxing? Você vai parar com seus vídeos de reviews e compras da China? Não galera, eu não vou parar com estes vídeos, tá? O intuito é até sempre postar bem mais vídeos do que eu tô postando. Então, hoje em média eu posto um vídeo por dia, a cada dois dias eu posto um vídeo. Minha meta é postar quatro vídeos diários ou mais, não sei, quando eu estiver trabalhando apenas com publicidade no YouTube. Então, no momento, né, eu não trabalho só com YouTube, eu tenho outro emprego também, tenho outros métodos de ganhos, né? E quando eu estiver trabalhando só com YouTube e focado só nisso, aí sim eu vou poder postar muito mais vídeos pra vocês. Então, galera, eu preciso de uma opinião de vocês, tá? O canal hoje em dia é sobre tecnologia, unboxing, reviews, compras da China, lojas da China, compras nos Estados Unidos, entre coisas relacionadas à tecnologia, né, e compras. Tudo que eu compro na internet. Então, surgiu umas ideias um tempo atrás que é gravar vlogs e gameplays, gravar jogos também. Então, qual a opinião de vocês, ou se vocês têm algum outro tipo de ideia pro canal, o que vocês gostariam de ver aqui no canal? Uma ideia minha é gravar unboxing, reviews, tecnologia, games e vlogs. Então, isso é o conteúdo base do canal que eu quero produzir pra vocês. Então, comentem se vocês me apoiam sobre isso. Eu não sei quando eu vou começar a gravar esse outro tipo de conteúdo também. Mas, se você tem uma ideia referente ao canal, se você sabe ou tem alguma ideia na sua cabeça, Ah, Alex, grava esse tipo de vídeo. Comenta, por favor, eu quero a opinião de vocês. Vocês que me acompanham aqui. Eu sei que muito vídeo não tem as visualizações que eu queria, porém... Isso é relativo, né? O YouTube é muito relativo, ele não... Não recomendo vídeo pra todo mundo, às vezes não envia notificação. O pessoal tá com o sininho ativado, o YouTube não notifica, mas é... É normal, já acostumei, então... Tem vídeos que geralmente dão bastante acesso, tem vídeos que não. Mas esse é o YouTube, né? Esse aqui é o meu trabalho praticamente, né? Eu vivo quase já de YouTube. Eu poderia trabalhar só com isso se eu quisesse, mas por enquanto eu vou esperar um pouco, Porque estamos passando por uma crise, né? No nosso país, no mundo. Não sei quando as coisas vão normalizar, mas... Quando tudo normalizar, eu creio que o YouTube vai ser meu trabalho principal. Então, comentem aí. Quero a opinião de vocês. Por favor, comentem. Sugestões, beleza? E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, estilo vlog, falando com vocês e tudo mais, Então, deixa seu like, se inscreve aí, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, amo vocês e valeu. Até a próxima. Fui!